Então, para essa história, vem com o Buganzo aqui. A partir de agora, nós vamos com cuidado, com muito cuidado, trazer essa história da confusão entre o motorista e a gente da CMTU. Para começar a tratar esse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o nosso estúdio virtual, para a gente mostrar as câmeras para você, passo a passo, para você entender o que aconteceu. E na sequência, tem entrevista exclusiva com o motorista, tem entrevista exclusiva com a testemunha e tem a fala também da CMTU. Vão comigo? Eu vou para o nosso estúdio virtual e você vem junto com o Buganzo. Já no nosso estúdio virtual, eu estou no cenário onde tudo aconteceu, Avenida Duque de Caxias. Repare junto comigo que aqui tem um carro no meio da rua e também uma viatura da CMTU. São os dois que vão fazer parte dessa história. Pode soltar o vídeo para você conferir junto comigo, porque esse carro, ele chega e estaciona, o motorista está ali. O motorista vai descer e vai em direção a essa viatura da CMTU. Veja agora, ele desce e vai caminhando aqui até a viatura da CMTU. Ele repara que a viatura está estacionada em cima ali da faixa que indica que é proibido estacionar. Ele pega o celular, veja que ele está desbloqueando o celular. Ele desbloqueia o celular e agora ele vai até lá para tirar foto. E é nesse momento que a fiscal aqui da CMTU se aproxima. Veja aqui. Estão vendo? Ela vai junto aqui. E é aí que acontece um desentendimento. Ele volta para o carro depois de tirar foto e a gente da CMTU vai atrás dele. Vai reparando junto comigo agora. Ela vai atrás, vai na porta. Veja o que acontece agora. A partir daí, ele sai para dar ré, ele dá ré e ela está ali, me parece pendurada na janela. E ele arranca, uma mulher tenta ajudar, vai correndo junto. Ele arranca e passa, está passando. Vai embora ali. Viram a situação? Olha o que acontece nessa imagem. E aí, tem uma série de perguntas sobre isso aqui. Primeiro, por que ele parou ali no local? Foi só para tirar foto? Segundo, o que a gente foi fazer na janela ali? Por que ela estava debruçada na janela enquanto o carro estava acelerando? Você, você acha que quem tem razão nessa história aqui? Ele de parar e lá tirar foto do carro que estava estacionado em cima da faixa? Ou a gente que foi ali tirar satisfação depois? A gente vai falar tudo isso agora junto com você. Vamos trazer novidades desse caso. Mas antes disso, eu vou voltar para o nosso estúdio para trazer a reportagem para vocês. Vem com o Buganza. Já chegando no nosso estúdio virtual, de volta para o nosso estúdio normal para falar com o Pedro Marconi, que está comigo ao vivo e fez a cobertura dessa história durante toda a parte da tarde. Pedro, você conseguiu com exclusividade ouvir todo mundo que estava na situação. Exatamente, Buganza. Num grande trabalho de equipe, também com muita dedicação, ouvimos o motorista que aparece nas imagens saindo com o carro e levando essa multa. A testemunha, a mulher que tenta auxiliar ali a agente da CMTU e também com a CMTU. Desses, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização se manifestou apenas por meio de nota, mas nos repassou informações da versão dela, da autarquia, sobre o caso. Os outros gravaram a entrevista conosco. E nessas versões, temos informações que convergem e outras que divergem. O que ali acaba todo mundo falando a mesma coisa. Que o motorista, ele estaria sim estacionado, pelo menos uma parte do carro, num lugar irregular, que seria aquela faixa zebrada na esquina da Rua Flórida com a Avenida Duque de Caxias, a área central de Londrina, perto, inclusive, onde nós estamos, aqui da Prefeitura de Londrina. E aí, o motorista diz que a condutora, a agente da CMTU, estava com a viatura da companhia, também com uma parte do carro em cima da faixa zebrada. Mas, segundo a CMTU, a agente de trânsito, a partir da legislação, pode estacionar onde quiser. Isso foi o que a CMTU nos passou. É o que diverge em toda essa confusão, nessa polêmica que acabou gerando, principalmente, nas redes sociais. A CMTU diz que a agente, ela, foi ali terminar de registrar a infração. No momento que ela se aproxima do carro, o condutor teria batido na mão dela e o aparelho que ela usava para registrar a multa, como se fosse um telefone, teria caído nesse carro e que ela tentou pegar e o motorista acabou saindo com o carro e acaba arrastando. Não arrastando daquele jeito que a gente muitas vezes vê a pessoa embaixo do carro, mas com ela ao lado do carro, na porta. Já o motorista fala que não teve nada disso. Ele diz que a agente da CMTU teria tentado tirar a chave da ignição, ou seja, tentar pegar a chave dele à força, segundo ele, e nesse momento ela deixou cair ali o aparelho dela e ela mesma conseguiu recuperar. Mas ele reconhece que houve excessos da parte dele, mas também aponta que houve erros na conduta da agente que estaria alterada e também teria demonstrado ali uma certa falta de traquejo, segundo ele, no trato, uma falta de sensibilidade em toda a situação. Então isso é o que disse o motorista. Também trouxemos o que apontou a CMTU e o que falou a testemunha. Quem viu e presenciou ali, literalmente, tudo o que aconteceu. Isso nós vemos agora na reportagem completa. A agente de trânsito aborda o motorista que havia estacionado irregularmente. O rapaz dá ré com a picape e para no recuo da loja. Neste momento, o motorista desce e se aproxima da viatura usada pela servidora, fazendo uma foto do veículo que está com a traseira sobre a faixa zebrada. Os dois parecem discutir até que o condutor volta para o veículo. A agente vai atrás para terminar de registrar a infração. A imagem não mostra, mas a CMTU diz que o homem teria batido na mão da servidora e o equipamento que ela utilizava caído dentro do carro. Ela teria tentado recuperar, mas o motorista a arrasta. Uma mulher tenta ajudar e também fica pendurada na porta até que ele vá embora. A confusão foi nesse cruzamento a poucos quarteirões da prefeitura de Londrina. Segundo a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a servidora sofreu uma luxação no ombro e hematomas nas pernas. Ela registrou o boletim de ocorrência e poderá representar criminalmente contra o motorista. Essa mulher, que prefere não se identificar, tentou auxiliar a agente de trânsito. Ela contou que agiu no impulso. Eu estava descarregando o carro para levar na cozinha as coisas que eu tinha acabado de chegar do mercado. E eu vi aquela situação, a agente falou, Senhor, para, é uma ordem, é uma abordagem oficial. E a hora que eu vi ela já estava dentro do carro, e ela pulou dentro do carro. E quando eu vi ela já estava dentro do carro também para ajudar ela. Ele deu o ré aqui, ó, veio até aqui assim. E foi para frente também, de novo, não se me falha a memória, ele foi para frente com ela. Aí foi na hora que eu entrei no carro, para eu puxar a direção, para ele não ir reto, né? Às vezes ela poderia ficar pendurada no carro, né? Aí ele estava com uma cara de assustado e ela estava tentando pegar, eu não sei se é, parece que é um tablet, né? Alguma coisa que ela usa para dar CMTU. A testemunha relatou que a servidora ficou assustada com o episódio. Ela ficou em choque, dá para ver que ela ficou em choque. Ela foi para o carro, ela ficou meio perdida, não é que ela não sabia o que ela ia estar fazendo, ela estava em choque mesmo da situação. O motorista também deu sua versão sobre o que teria acontecido à RIC TV. Thialis afirmou que a agente teria agido de forma ríspida. Eu estacionei na frente do estabelecimento, né? Sendo que o carro, ele estava só com a traseira em cima da faixa zebrada, não as rodas, né? A hora que eu entrei dentro do estabelecimento, por meras coincidências, a agente da CMTU também estava lá dentro, fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, tomando café e comendo pão de cheijo dela. A hora que eu saio, ela já estava na frente do meu carro e simplesmente ela olhou para mim e falou assim, eu vou te multar. Eu falei, não, moça, eu já estou indo, né? Desculpa aqui, mas a traseira está em cima da faixa zebrada, estou indo embora, beleza, obrigado. Só que daí, nesse momento aí, ela foi totalmente arrogante comigo, sem empatia nenhuma. E foi onde que eu chamei ela, falei assim, Moça, você acha que você está mais certa do que eu? Aí ela falou, por quê? Eu falei assim, seu carro, seu veículo oficial da prefeitura, está parado na esquina, pior do que o meu em cima da faixa zebrada, inclusive eu tirei foto também. E outra, você como agente pública, com um carro público, parando na hora do seu serviço, tomar um café, você acha que isso é certo? Perguntei para ela, né? Aí foi onde que a mulher virou no giraia, rapaz, a mulher assim se transformou. O homem negou que tenha dado um tapa na mão da servidora. Quando ela entrou com o corpo dentro do carro, na janela, ela já estava com esse aparelho, como eu cheguei a ver se era um celular ou se era um aparelho do trabalho dela. A hora que ela entrou dentro do carro, para arrancar a chave do contato, foi onde caiu. Só que daí ela conseguiu, ela entrou, pegou e foi onde que ela saiu, de dentro do carro, totalmente com o corpo para dentro do carro. Então, se não teve a batida na mão dela, para querer danificar o equipamento dela, não teve isso. Não teve isso, de maneira alguma. A agente está trabalhando normalmente. A CMTU informou que a legislação permite que quem atua no trânsito pode parar em qualquer local. O condutor do carro acredita que houve erros das duas partes. Posso ter agido errado, sim, em ter saído. Eu assumo esse erro não em ter saído. Mas, assim, em momento algum desacatei, em momento algum eu agredi ela, que nem ela está falando. Simplesmente eu entrei no carro, a hora que eu entrei no carro para me sair, ela foi e colocou todo o corpo dela dentro do carro para arrancar a chave do contato do carro. 19 e 9. Ele mesmo deu a opinião dele sobre o assunto. Ele deu a opinião do que ele acha que tudo aconteceu no final dessa história. E o Pedro está junto comigo aqui para falar a versão da CMTU, Pedro. A CMTU Buganza, ela destaca, então, o que nós trouxemos na reportagem, que o motorista estava estacionado em lugar irregular, que ele teria dado um tapa na mão da agente de trânsito e o aparelho que ela utilizava para registrar a multa teria caído nesse carro. E nega que ela teria tentado tirar a chave da ignição, o que o motorista rebate e fala que ela, sim, teria tentado tirar a chave do carro e foi ali onde a confusão ganhou os ares mais dramáticos e problemáticos, se assim podemos dizer. E a nossa produção, por meio do Rodolfo Salum, foi atrás também do advogado da vidraçaria. Que vidraçaria? O motorista do carro, no horário que aconteceu toda a confusão, ele estava trabalhando, ele é vidraceiro e estava com o carro do trabalho, ou seja, da vidraçaria. Então, segundo a Arruda, Jorgino e Ramos, advogados associados, segundo eles, então, o escritório de advocacia, que representa a vidraçaria, desde o momento que teve conhecimento da situação, vem colaborando com as autoridades, colocando à disposição da justiça no que for necessário para elucidar os fatos, também demonstrar a verdade. E também destacou que o colaborador, ou seja, o Charles, que nos deu a entrevista de forma exclusiva, foi afastado de suas atividades, até que isso tudo seja devidamente esclarecido para que medidas legais sejam providenciadas. Então, a empresa diz, por meio dos advogados, que o funcionário está afastado por enquanto, até que esse caso ele tenha um desfecho, já que poderá ser investigado pela polícia civil, se a agente da CMTU fazer a representação criminal contra ele. Ela registrou o BO, o boletim de ocorrência, para falar o que aconteceu. Mas aí uma investigação depende de ela representar contra esse motorista, que ainda não está garantido por parte da CMTU. Nós, inclusive, tentamos até, por meio da CMTU, ver se a agente queria falar, dar a versão dela, já que foi ela quem viveu toda a situação também. Mas a CMTU disse que, por enquanto, ela não deverá gravar nenhum tipo de entrevista. É uma manifestação tecida apenas por meio de nota, como nós trouxemos na reportagem, também dos nossos destaques sobre esse assunto, que tem rendido bastante, tenho certeza que vai render ainda muito mais. Buganza? Beleza, Pedro. Agora, o mais importante, você conseguir trazer a fala do motorista, nós demos toda a liberdade para o motorista falar, realmente dar a versão dele. Nós demos a liberdade também para a CMTU. Se em algum momento alguém da CMTU, algum diretor ou a própria agente quiser falar, pode vir conversar, que a gente está à disposição. Ouvimos a testemunha. E a própria empresa, Pedro, que disse que afastou o motorista, nesse momento, é isso? Exatamente. Ele está afastado das funções até que se descubra realmente o que aconteceu a partir das versões dadas por todo mundo. Isso segundo a nota dos advogados que apresentam a empresa. Eu, na entrevista, até perguntei para o Charles se ele acabou se prejudicando no trabalho por conta de toda a situação. Ele disse que, a princípio, não. Que, no momento que aconteceu, já comunicou à empresa, falou que alguém poderia aparecer lá e realmente apareceu. Segundo ele, guardas municipais foram até esse comércio e também um outro agente da CMTU. E a gente segue acompanhando esse caso e trazendo todos os lados, como faz a RIC TV, fazendo um bom jornalismo, né? Mantendo quem está vivo, vivo. E também trazendo todos os lados da história. Com certeza.